Olá, muito boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto e o SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora ao vivo aqui, direto da cidade mais cinematográfica do Brasil. Estou falando ao vivo de Gramado, ao vivo direto do nosso estúdio de inverno do SBT, aqui nessa cidade belíssima. A noite está super agradável, 8 graus agora, uma temperatura bastante convidativa para dar aquela voltinha, para curtir as delícias de Gramado, a rede gastronômica farta que tem por aqui. A gente faz esse convite para todo mundo que está em casa acompanhando o segunda edição, agora ao vivo. Estamos aqui, em frente à Igreja de Pedra, ao lado do Palácio dos Festivais, o Museu do Festival de Cinema, que esse ano completa 50 anos de edição, 50 edições ininterruptas. Já já a gente vai falar com um expert em cinema aqui no segunda edição. Hoje a crônica dele é ao vivo, mas antes deixa eu bater um papo com essa família do Rio de Janeiro. Alexandre, chega junto aqui, Alexandre. Vieram em 8 pessoas, boa noite. Boa noite, nós viemos em 8 pessoas e estamos aí curtindo o clima de Gramado. Maravilhoso isso aqui, uma delícia, cara. Está sendo a experiência de quem está acostumado com aquele calor do Rio de Janeiro e pegar uma temperatura amena. A neve não veio, mas está um frio gostoso, né? Bastante. Assim, eu moro a 200 metros da praia lá no Rio, não estou acostumado com o frio. Assim, está muito bom, a gente está achando maravilhoso aqui. Muito bom o clima, uma delícia, cara. Criançada curtindo junto aí. Todo mundo. Nós trouxemos a família inteira, tá bem? Eu, meu sócio, meu filho, a esposa dele. Vamos voltar para o Rio de Janeiro com o chocolate na bagagem. Muitos. Já compramos bastante chocolate, tomamos bastante choconhaque e estamos curtindo aí, está uma delícia, cara. Maravilhoso. Obrigado pelo papo. Boa estadia em Gramado aí, que seja inesquecível. Um abraço. Boa estadia. É isso aí, é o clima de Gramado. Deixa eu chamar aqui para o meu lado um cara que realmente é o clássico da sexta-feira do segunda edição. Piero Machado, Antônio Piero Machado, nosso Anônimos Gourmet. Boa noite, Pierinho. Boa noite, boa noite. Aqui, Anônimos Gourmet. É isso aí, né? Piero, a crônica hoje é ao vivo e a gente vai falar sobre os 50 anos do Festival de Cinema de Gramado, 50 edições que completam esse ano a partir da próxima sexta-feira, dia 12. O que se pode falar desse símbolo da cultura da sétima arte, Piero? Eu acho que é um festival que percorreu grandes dificuldades, enfrentou no tempo da ditadura aquelas dificuldades e brigas e até prisões que houve naquela época. E depois se manteve e está dando, assim, uma demonstração incrível, né? Quando a gente vê a riqueza, essa família do Rio de Janeiro vem aqui, todas as coisas que... Muito em função da própria história que o festival construiu, né, Piero? Exatamente. Quer dizer, o Festival de Gramado hoje é um acontecimento do Brasil inteiro, né? É daquelas coisas, assim, é um ícone do Brasil, né? E pra nós isso é uma grande satisfação. Nós, do SBT, estamos aqui prestigiando, estou aí naquele grande apresentador, nosso grande apresentador. Agora é impressionante o pessoal que está acompanhando, viu, Piero? O carinho que a gente recebe por aqui. É impressionante. Mais um ano que o SBT marca a presença em Gramado. E dessa vez, deixa eu dar o destaque para os nossos patrocinadores aqui. O estúdio de inverno tem o patrocínio, o estúdio do SBT, patrocínio de Havan. Tudo num só lugar, a loja mais completa do Brasil. E o apoio fundamental da Gramado Tour. Abraço para a Rosa Helena Volk, né? Que está sempre envolvida com esses projetos, com toda a história de Gramado e Gramado Tour. Que realmente faz um trabalho magnífico quando o assunto é turismo, é receptividade, é colhimento, né, Piero? É, exatamente. E essa é uma realidade que a gente vê aqui. Nós tivemos hoje percorrendo aqui, tivemos um grande almoço maravilhoso. Teu água na boca aquele fundido meio-dia com o André Harding. Fala a verdade, deu água na boca aquilo, né? Ah, aquilo foi impressionante. Foi muito saboroso, né, Piero? Não, e tem coisas assim, essas atrações todas aqui. E depois a gente vê aqui as pessoas, olha os casais ali. E aí, pessoal, estão gostando aqui ou não? Está muito bom o clima aqui hoje. Segunda vez que a gente está aqui já. Aí. Beleza, hein? Um bom descanso para vocês, bons passeios. Esse é o clima, esse é o clima, né, Piero? Essa descontração. Agora, antes da gente devolver para a Gabi Leirina, que está lá no estúdio em Porto Alegre, Anonymous Gourmet de amanhã, no sábado, qual é a receita? Vamos vender o peixe. Não, o negócio é o seguinte, a receita de amanhã, você não pode perder. Eu só digo o seguinte, ligue a televisão no SBT, eu não vou dizer nenhuma palavra e você vai ver o que temos lá. Eu tenho que fazer também. Está certo. Vamos criar uma expectativa. Um suspense, né? Tu vai complementar. Eu vou devolver para a Gabi Leirina, que está lá no estúdio, minha amiga. Beijo grande. Segue daí, porque daqui voltaremos. Que lindo, Chamalito, encantada. Anonymous Gourmet como repórter, essa eu nunca tinha visto, viu? Adorei. Daqui a pouco nós vamos voltar para Gramado. Porque daqui seguimos com notícia. Porque é o seguinte, atenção. Tem novidades no caso do falso advogado gaúcho, que transita por altas esferas do poder. A história de João Riel está surpreendendo muita gente, né? Mas não as pessoas mais próximas a ele. Nós conversamos com exclusividade com uma parente do rapaz. Veja agora na reportagem do Lucas Abate e do Cristiano Mazzoni. A história do gaúcho João Riel Manuel Ubner Nunes Vieira de Oliveira Brito, de 31 anos, surpreendeu pela facilidade em inventar histórias e criar falsos cargos, como de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e enganar até autoridades. Mas para quem conviveu com ele, as mentiras não são novidades. A gente já esperava que isso algum dia ia acontecer, sabe? Posso te dizer que não tão rápido assim como foi, mas a gente imaginava que isso não podia ficar todo o tempo escondido sem nunca ninguém fazer nada. O relato é de uma familiar de João que não quis se identificar. O motivo? Vergonha. A gente ficou muito envergonhado porque repercutiu bem mal assim para nós. Mas por um lado, a gente ficou muito feliz porque teve ali uma esperança que as coisas viessem à toa. João Riel se diz autor de mais de 30 livros, entre publicações acadêmicas e literárias. Também afirma ter mestrado, doutorado e pós-doutorado em universidades de Portugal e da Itália. No entanto, entrou na mira do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul por usar o número da OAB de uma outra pessoa para movimentar processos. A investigação trouxe outros casos à tona. João é alvo de três inquéritos. Segundo a polícia, há também indícios de que ele tenha falsificado documentos, como atestados médicos. Dez processos que tramitavam e que tramitam na comarca de Arroio Tigre, onde ele fazia uso dessa suposta carteira, esse suposto número de OAB, pleiteando benefícios, complementações de benefícios previdenciários a pessoas com atestados médicos supostamente falso. Ele também responde inquéritos por copiar obras de outros autores. Até o momento, João Riel só se manifestou por nota e reiterou a credibilidade dos títulos acadêmicos, obras jurídicas e literárias. Criatividade para o crime está preso um homem que assaltou uma farmácia aqui no centro de Porto Alegre. Ele disse que estava armado, só que a arma não era tão perigosa assim. É o destaque que abre o nosso giro de notícias de hoje. O suspeito usou um controle remoto de televisão para render a funcionária da farmácia e levar o dinheiro do caixa. Segundo a polícia, o criminoso roubou R$ 780,00, além de produtos de higiene. O homem foi capturado pela guarda municipal no final da tarde desta quinta-feira, depois de ter sido reconhecido pelas vítimas. O bandido tem oito passagens na polícia por assalto a comércios. Foi presa na manhã desta sexta-feira, em Alvorada, na região metropolitana, uma mulher de 29 anos, apontada por roubos e furtos a diversos estabelecimentos pelo Estado. Segundo a polícia, a mulher agia sempre igual. Usava sacolas grandes para colocar os produtos que levava sem pagar. A investigação segue porque a quadrilha tem mais integrantes. Imagens de monitoramento mostram a ação de um ladrão em canoas na região metropolitana. Em 45 segundos, o bandido arromba a porta do motorista e depois abre-a de trás. O suspeito levou uma sacola com roupas de dentro do automóvel. Um prejuízo de mais de R$ 10 mil, segundo o proprietário do carro. O furto foi na sexta-feira passada. Grande movimentação policial em Gravataí, na manhã desta sexta-feira, durante a operação que cumpriu 15 ordens judiciais. A intenção era desarticular uma quadrilha de traficantes que atua no bairro Morada do Vale. Um homem de 22 anos foi preso e outro de 28 está foragido. Segundo as investigações, a quadrilha negociava pistolas e munição com outra facção criminosa da Grande Porto Alegre. Vamos amenizar um pouco agora. Agora é hora do esporte, porque daqui a pouco tem Grêmio em campo pela Série B para se firmar no G4. Não há dúvidas sobre a escalação gremista para o jogo de logo mais. Quer ver? Eu aposto contigo no MrJack.bet que o time vai ser esse da tela. Se não for, me cobra em segunda-feira. Breno volta para o gol depois de dois meses. E Lucas Leiva e Guilherme serão titulares pela primeira vez. Bitelo, expulso contra Chapecoense, está fora. Ferreira, que se lesionou naquele jogo, também não entra em campo hoje contra o Guarni. Na classificação, o Grêmio ainda tem tranquilidade dentro do G4. Mas é bom não vacilar, né? A distância para o Tombense é de cinco pontos. E agora, bora falar de Internacional. Esse gol perdido do Edenilson deu o que falar em Arequipa no Peru. Chegou até a ser comparado com o gol do Gabiru contra o Barcelona. O desfecho, claro, foi bem diferente. Pior mesmo fez o Alemão. Expulso, sem ter o direito de reclamar. Ô, Alemão, se acalma aí. Muita bergamota, de certo, né? Todo mundo dá bergamota para o Alemão, uma hora dessa, e fica nervoso. Vamos começar a dar um pouquinho de maracujá. Talvez vamos equilibrar mais, o Alemão acalma. O Colorado volta a campo no domingo contra o Fortaleza no Castelão. Com um time misto, o foco está na Sul-Americana. E em evitar gols perdidos como esse. Adorei a bergamota, hein? Vamos subir a serra, vamos lá para Gramado conversar com o Marcelo Chamali. Estúdio de Inverno, conta aí, meu amigo. O que tem depois do intervalo, hein? Olha, minha amiga Gabi Lerina, daqui a pouco, aqui ao vivo, direto do nosso estúdio de inverno, aqui em Gramado, eu vou contar um pouquinho da história desse objeto aqui. Um símbolo de desejo de quem faz cinema no Brasil. A história do Kikito. Imagens de um documentário exclusivo, primeira vez, que vão ser passadas na TV aberta, aqui no SBT. Depois do intervalo, a gente conta todos os detalhes. Voltamos já, já. De volta com o 2ª edição. E antes de subir a serra, o Marcelo Chamali deixou um recadinho para você. Roda aí, fala, Chamali. Voltamos com o 2ª edição para todo o nosso Rio Grande. Olha, antes da gente voltar para Gramado ao vivo, nesse programa especial, eu tenho um recado importante sobre saúde. Eu vou falar agora de mais um produto de uma linha que é sensacional. Pensada para você desenvolver um hábito diário de saúde. Você já conhece essa linha. Eu trago sempre aqui para vocês. E o produto, desta vez, é o Beauty Collagen Santo Hábito. Ele auxilia na elasticidade da pele, previne o envelhecimento precoce, contém colágeno hidrolisado, função antioxidante e atua diretamente no funcionamento do organismo. É bom, né? E toda a linha Santo Hábito, você já sabe, encontra na Farmácias Associadas. Para você que usa o cartão de vantagens, tem uma oferta super especial te esperando. Quem não gosta de oferta e de parecer mais jovem, hein? Então, corre lá na Farmácias Associadas e compre o seu Beauty Collagen Santo Hábito. Já, já a gente vai voltar para Gramado com o Marcelo Chemali, mas agora eu vou chamar a Lu Coman, lá da redação, porque logo mais o SBT Brasil está preparando uma ampla cobertura em homenagem a Jô Soares. Lu Coman, Jô nos deixou nessa madrugada aos 84 anos, né? Boa noite, Lu. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Pois é, que triste notícia, né? O Brasil perdeu hoje, sem dúvida alguma, um dos maiores nomes do humor, da televisão, do teatro e da literatura. Jô estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada a pedido da família. Logo mais, como você disse, Gabi, no SBT Brasil, a cobertura completa, com a história do Jô, entrevistas com amigos, fãs e admiradores. A passagem de muito sucesso do saudoso gordo aqui pelo SBT. Quem não lembra, né, do programa Jô Soares 11 e meia, que foi pioneiro nesse formato de talk show aqui no Brasil. Enfim, serão mais de 60 anos de carreira passados a limpo. Ele que começou lá nos anos 50, no rádio, passou pelo teatro, cinema, televisão, escreveu tantos livros. Eu lembro que eu li aquele do Baker Street, né? Xangu de Baker Street. Baker Street, adorava aquele livro. E, além dessa cobertura, Gabi, no horário do programa de noite do Danilo Gentili, nós vamos poder rever o inesquecível último episódio do programa Jô Soares 11 e meia, que foi exibido em dezembro de 1999, quando o Jô Soares entrevistou nada mais, nada menos que Hebe Camargo, Gugu Liberato e Carlos Alberto de Nóbrega. E ainda encerra com uma homenagem, um agradecimento especial ao Silvio Santos. Olha, inesquecível e imperdível, Gabi. Ai, Lu, me arrepiei aqui imperdível mesmo, viu? Muito. E por falar, olha, em cultura, cinema, arte e alegria, que eram marcas do Jô Soares, nada melhor que voltar lá para o Gramado com o Marcelo Chemali. E aí, Chemali, é tudo contigo, hein, meu amigo? Cestou! Valeu, Gabileirina, valeu, Lou Coman. Cestou nesse clima, sim, de alegria, porque em minhas mãos aqui está o Deus do bom humor. Humor que era tão propagado pelo nosso Jô Soares, hoje programa imperdível, a partir da uma da manhã, a reprise do último Jô Soares 11 e meia, aqui no SBT, lá de 99, a justa homenagem a ele. Agora eu estou aqui com o Kikito, esse objeto de desejo, viu, Gabi? É que tem muita história para contar. Há 50 anos é o símbolo máximo da qualidade do cinema, da qualidade de quem trabalha com a sétima arte. Para falar sobre o documentário, sobre o significado desse troféu aqui, aqui ao meu lado, o Fernando Guerra, que é gerente do Museu do Festival de Cinema de Gramado. Fernando, prazer te receber aqui ao vivo. Boa noite. Prazer é todo meu, Marcelo. Um prazer estar aqui contigo, podendo falar com toda Rio Grande, com todo Rio Grande do Sul, principalmente aqui com Gramado, né? Fernando, 50 anos de um festival que pode se falar que também é um patrimônio imaterial da cultura brasileira, né? E junto com esse festival, que teve tantas histórias marcantes, esse símbolo aqui, 33 centímetros, 3,5 kg, só que a história dele não cabe só nesse formato aqui, é muito maior, né? Com certeza não, assim, são 50 anos acompanhando o Festival de Cinema como prêmio máximo da cultura do audiovisual nacional. Então, ele é muito representativo, não só pra quem recebeu ele como prêmio, mas pra todo cidadão, gramadense, gaúcho e do Brasil inteiro, né? Então, assim, a gente tá muito envaidecido da gente poder tá contando a história do Kikito dentro do Museu do Festival de Cinema. Esse documentário, que a gente vai estar reproduzindo uns trechos, imagens inéditas, aí a primeira vez na TV aberta. Conta um pouquinho dessa história, do projeto e quando que esse documentário vai ser exibido. Claro. Bom, esse documentário foi uma proposta do Museu do Festival de Cinema pra gente comemorar essa data tão emblemática que é a 50ª edição do Festival de Cinema de Gramado, né? Então, de forma coletiva, a equipe do Museu do Festival de Cinema de Gramado propôs a criação, a filmagem desse documentário e da exposição sobre o Kikito. Então, o Kikito encena uma biografia do Deus do Bom Humor. Então, ele vai contar toda a história do Kikito, desde quando ele foi criado lá em 1967 pela artesã Elisabeth Rosenfeld, depois as histórias todas que aconteceram, quando ele ainda era de madeira, depois do porquê que ele virou de bronze, como tem o formato hoje em dia pesado desse jeito. Então, a gente vai contar toda a história, quando ele foi contestado pela Academia do Oscar. Então, tem várias minúcias, várias curiosidades super interessantes que vão estar nesse documentário. que vai ser exibido durante o Festival de Cinema e vai estar sempre sendo exibido a partir do dia 12 de agosto, do final de semana que vem, até dezembro, no Museu do Festival de Cinema de Gramado. Agora, tu deu uma pitada de uma curiosidade. O Kikito foi contestado pela Academia do Oscar? Os gringos queriam dizer que isso aqui não tinha valor, que era plágio? Pois é, eles não sabiam da história e da representatividade dessa estatueta. Em 86, eles requereram, disseram que essa estatueta era equivalente ao Oscar, sem saber que ela já tinha sido criada muito antes por uma artesã que veio da Alemanha, mas virou gramadense de coração. Então, ela já tinha criado esse deus do bom humor, esse solzinho sorrindo lindo, para presentear os amigos, para trazer essa alegria, essa felicidade, esse calor para a Serra Gaúcha. Extremamente curioso para saber disso. Agora, são 3,5 kg. Agora, para o artista, para o ator, para o diretor, diretor de fotografia, enfim, de trilha sonora, que tem uma estatueta dessa, é como para nós jornalistas ter um prêmio ali em casa. É realmente um orgulho muito grande. Com certeza, é o prêmio máximo para a área do audiovisual. Então, assim, quem tem uma dessa em casa, os 3,5 kg pesam na mão, mas eu tenho certeza que o trabalho todo que está por trás, o glamour disso tudo, está nesse trabalho suado que todos os vencedores do Kikito fizeram para conseguir erguer essa estatueta no dia 20 de agosto, no Palácio dos Festivais, aqui em Gramado. É porque, né, Fernando, assim como no jornalismo de televisão, ninguém faz nada sozinho, tem toda uma equipe técnica, muita gente de produção envolvida no cinema, é a mesma coisa, né? Com certeza, toda uma equipe de bastidor, nada seria possível acontecer sem quem está aqui por trás, por trás das câmeras, fazendo tudo acontecer. É essa galera da produção que faz isso acontecer. Perfeito. Fernando, obrigado pela gentileza de conversar com a gente. a todos, uma baita sexta-feira, noite de sexta, baita fim de festival, começa sexta que vem e a gente volta na segunda-feira. Tchau!